O candidato que usa fuzil e dá tiro de estalinho. Olha, candidato Romário, isso aqui é uma coisa séria. Você está de brincadeira, você está fazendo piadinha. Nós não estamos aqui para poder ficar fazendo esse tipo de tiradinha. Governar o Rio de Janeiro é coisa séria para gente decente, é para gente que não tem um rabo preso com a justiça. E você fazer brincadeira com quem usou o informe das Forças Armadas, isso mostra que você é esse tipo de pessoa que menospreza o ser humano que está ao teu lado. Gente como eu que já colocou a própria vida a serviço da pátria. Não faça isso não. Governar o Rio de Janeiro precisa de gente séria. Você não sabe nada de administração. E vou responder por você o que você não conseguiu responder para o Eduardo Paes. Eu vou fazer aqui no Rio de Janeiro investimentos de mais de 100 bilhões de reais. E vou colocar os salários em dias. Você não sabe fazer isso. Quando a gente vem para o debate, a gente tem que estar preparado para falar, assim como você falou, e principalmente para ouvir. Se não está preparado para isso, fique em casa. Não é gracinha, é a verdade. Se eu estou dizendo que impunha um fuzil, eu estou dizendo que você dá tiro de estalinho. 30 segundos. Romário, você não sabe nada da minha vida, Romário. Eu nasci numa família pobre, igual você. Só que ao contrário de você, eu tenho exemplo para dar dentro e fora da minha atividade profissional. Fora dos campos de futebol, você é um péssimo exemplo. Eu nasci de família pobre, estudei, fiz concursos públicos mais difíceis do Brasil. E eu tenho exemplo para dar para os nossos alunos. Você, infelizmente, não tem exemplo. Eu vou mostrar como superar as dificuldades da vida para chegar onde eu cheguei. E aí Tchau!